Lembra aquela aluna da USP que desviou dinheiro da comissão de formatura? Então, ela foi condenada a cinco anos de prisão em regime semiaberto e terá que devolver quase um milhão de reais aos colegas. Agora, Gabriela, de onde vai tirar esse dinheiro? Se tem esse dinheiro para ser devolvido, aí, minha querida Gabriela Milanes, são outros 500. É isso mesmo, Elisa. Bom dia para você, bom dia para quem nos assiste. A justiça condenou ela e ela terá que pagar. Agora, de onde ela vai tirar esse dinheiro? Isso a gente não sabe. Inclusive, existe uma história de que lá em 2022 ela pegou uma parte desse dinheiro desviado da formatura e jogou na loteria e, naquela época, ganhou cerca de 300 mil reais. Podia ter guardado para pagar a indenização que ela vai ter que arcar agora, né? A Alicia Miller Veiga, de 25 anos, foi condenada agora a cinco anos de recusão em regime semiaberto e ela vai ter que pagar os 927 mil reais que esse dinheiro foi arrecadado por uma turma que ia se formar em medicina e ela pediu para a empresa responsável pela festa para que o dinheiro fosse depositado na conta dela. Ela só esqueceu de um detalhe, de avisar os colegas. Então, em 2022, essa história deu o que falar e agora o desfecho, a condenação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O que acontece, Elisa, é que a Alicia era presidente da comissão de formatura. Então, ela achou um jeito de que o dinheiro dos colegas fosse depositado na conta dela. Agora, então, ela tem que cumprir a pena que é baseada no crime de estelionato praticado de forma continuada por oito vezes. Além da prisão, a sentença também determinou, então, o pagamento desses quase um milhão de reais. A CNN entrou em contato com a defesa de Alicia, que disse que vai recorrer. Eu volto com você no estúdio. Pois é, essa notícia que está, inclusive, aqui no Instagram da CNN Brasil, no story da CNN Brasil. Olha lá, aluna da USP que desviou dinheiro de formatura é condenada a devolver um milhão aos colegas. Pois é, minha gente. Olha lá, aluna da USP que desviou dinheiro de formatura é com oito doito.